Pensa que Deus não tá vendo esse absurdo de dinheiro que entra nas nossas convenções E pessoas passando fome Cê pensa que Deus não tá vendo esse absurdo de dinheiro que é cobrado Aleluia, nas nossas reuniões Aleluia, esse absurdo de dinheiro que entra na igreja E pessoas sendo despejadas porque não tem dinheiro pra pagar aluguel Pensa que Deus não tá vendo pessoas que não tem dinheiro pra comprar um remédio Estão morrendo na fila de cirurgia E pertence a igreja E a igreja não faz nada Deus tá de olho, são pessoas amantes do dinheiro Mas a igreja será reedificada Jesus tá levantando Chega de fazermos shows dentro da igreja Chega de investimos em artista dentro da igreja Aleluia, Deus não investe em artista Quem investe em artista é o Raul Gil Deus investe em ministérios Deus investe em homens e mulheres de Deus Deus não quer famosos Quem tem que aparecer ao nome dele Ele importa que eu diminuiu e que ele cresça Aleluia, pastores Vamos parar de trazer gente que cobra 15 mil reais pra vir na igreja Isso tá errado Isso tá errado A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus capítulo 25 Que quando as virgens despertaram As que eram imprudentes, que eram loucas Olharam e disseram Aleluia, dai-nos do vosso azeite Que as nossas lâmpadas se apagam As prudentes disseram Vai aos que vendem e compra pra vós E elas entraram para o reino de Deus E as outras foram comprar São duas classes que ficarão de fora do reino de Deus São as pessoas que compram E as pessoas que vendem Tem muita gente vendendo o evangelho, irmão Tem muita gente que cobra um absurdo pra pregar Eu não sou contra Levantar uma oferta ao pregador, ao cantor Mas é um absurdo ter uma pessoa Que não tem nem comida dentro de casa Comendo farinha seca E a igreja pra aparecer, pra mostrar Que é grande no campo Trazer alguém que cobra Aleluia, vinte mil pro arraiar Essa imoralidade vai sair da igreja Deus vai restaurar o ungido Deus vai restaurar o homem de Deus Deus vai restaurar A tristeza pra mim é ver a igreja Ficando como a igreja de Laodiceia Temos tudo Não precisamos Que o Senhor entre em nosso meio De nada temos falta De que adianta termos tudo, irmão Grandes templos Som dos melhores Data show Igrejas Toda no blindex Grandes templos E faltar A presença de Deus nos cultos Amém 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 Amém